Como revitalizar o seu cabelo quando você acordar? Primeiro, pra quem tem o cabelo crespo ou cacheado, o ideal é sempre dormir de touca, porque vai evitar o seu cabelo criar aqueles nolzinhos na ponta, formar muito frizz também, então é muito importante você ter uma touca de cetim na hora de dormir. Vou estar mostrando como eu costumo fazer assim que eu acordo e retiro a touca do meu cabelo. Eu ainda não tirei, vou tirar aqui pra vocês verem como está o meu cabelo. Eu amarrei aqui com um amarradorzinho, porque essa touca é bem larga, então se eu usar somente ela, ela acaba saindo do meu cabelo de noite, então é sempre amado. O cabelo crespo, ele tem essa questão de onde você encostar, ele costuma amassar. Então dá pra ver que ele está bem amassadinho, bem estivandinho. Então isso é normal acontecer. Como eu costumo fazer, às vezes eu sinto necessidade de molhar o meu cabelo pra poder revitalizar. Às vezes não, vai depender do seu cabelo e de como ele amanheceu. Hoje eu vou começar soltando ele pra ver como ele vai ficar quando terminar de soltar. Se eu sentir e ver que há necessidade de molhar, aí eu vou dar uma olhadinha nele, se não, não precisa. Eu vou dando uma leve puxadinha nele pra ele soltar, né? Essas partes que ficou mais amassada. Então você vai soltando. E vai fazendo isso no cabelo todo. Com a ajuda de um pente também, você pode estar utilizando. E vai soltando. Deixa eu ver como ele se amassou bem. Então pra mim hoje, assim está ótimo. Eu não só senti a necessidade de molhar ele. Mas se no seu caso você senti a necessidade de molhar, eu te aconselho a você pegar um borrifador de água. Acredito que você já até usa, porque é difícil alguma criança se cacheada e não ter um borrifador em casa. Aqui eu coloquei soro fisiológico, mas você pode colocar água também. Coloquei um pouquinho de óleo e o creme que eu finalizei no meu cabelo. E se você senti a necessidade, você vai espalhar no seu cabelo e depois de examação. Essa misturinha você também pode estar usando ao longo do dia, se você estiver em casa, né? Se você estiver trabalhando, aí já é difícil você carregar. Mas se você estiver em casa, você pode ir umidificando o seu cabelo pra ele manter hidratado. Você pode fazer durante o dia mesmo, quantas vezes você achar que for necessário. Eu não vou molhar o meu, porque eu finalizei ele ontem. Então, hoje eu não senti a necessidade de molhar. Mas é assim que fica. Se eu quiser mais volume nele, eu vou continuar aqui dando volume com o pente ou com o dedo. Mas pra mim, que eu estou em casa, a sensação é suficiente. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Pode mandar mensagem aqui. Estamos aqui pra isso. Tá bom? Beijo!